Integrantes do Instituto Luiz Braile, que atua na reabilitação e realiza atendimentos oftalmológicos, exames e cirurgias via SUS, referência em toda a nossa região, estiveram na TVTEC. A visita começou com um café e logo após um passeio para conhecer os setores de trabalho, as estruturas técnicas e as salas de aula, seguida de uma conversa sobre novas parcerias por meio da Escola de Inovação. Mais um braço da Prefeitura de Jundiaí dentro do setor TVTEC Cursos. Para nós da TVTEC, enquanto prefeitura, enquanto fundação, é muito importante receber o Instituto Braile, uma instituição que desenvolve um trabalho importantíssimo na cidade há 80 anos, vamos dizer assim. Nós estamos abrindo as portas para estreitar parcerias, adaptando nossos cursos e vendo de que forma, discutindo de que forma nós podemos também levar os nossos cursos e receber os alunos com deficiência ou a mesma equipe do Instituto Braile aqui na TVTEC. Então, para nós é uma satisfação muito grande. Essa é a função nossa pública, essa é a nossa vocação, que é abrir o campo das oportunidades, da motivação, do incentivo e também da adaptabilidade. Então, para nós é muito importante estreitar esses laços com o Instituto Braile e também com outras entidades de Jundiaí e tornar a nossa vocação legítima, que é para isso que a TVTEC hoje, ela tem trabalho, é para isso que ela existe e é para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas. A Iva tem deficiência visual e já fez cursos na TVTEC. É extremamente ativa dentro do Conselho da Pessoa com Deficiência na Cidade e em Ações do Braile. Ela falou sobre a importância de oportunidades e do entendimento que a pessoa com deficiência precisa. Os cursos aqui, eu já fiz um, quero fazer mais. Acho super importante aprendermos. É importante levar para toda a população e isso vai proporcionar aprendizado tanto para a pessoa com deficiência quanto para toda a população. Vão saber como a pessoa com deficiência quer ser tratada, como ela deve ser tratada. Pessoa com deficiência, ela não quer que a pessoa tenha dó dela. Pessoa com deficiência, ela quer oportunidade, ela quer aprender e crescer. A TVTEC está sempre de portas abertas e entende que a inclusão vai além da acessibilidade física e estrutural. Mas é a soma de boas ações, a empatia da troca, como as que virão com o Instituto Luiz Braile, é que trazem o desenvolvimento de todos os setores da sociedade. Nós, como Braile, agradecemos essa oportunidade de fazer uma parceria com a TVTEC. O que a Mônica está disponibilizando para nós e toda a equipe da TV é um avanço para nós em termos de comunicação. O que vocês têm de conhecimento, passar para nós e que nós temos de conhecimento em termos de reabilitação mesmo, de oftalmologia, passar para vocês e passar para toda a população. É o uso do espaço público como ele tem que ser, acessível a todos em prol do bem comum. A inclusão é uma via de mão dupla, então existe uma troca. As pessoas conhecendo a realidade das pessoas que têm algum tipo de deficiência, vão conseguir entender e proporcionar mais condições de inclusão. Com certeza é uma ampliação de horizontes. A tecnologia hoje está presente na vida de todas as pessoas. E à medida que a gente consegue socializar isso, transformar isso para as pessoas com deficiência, no caso das pessoas com deficiência visual, com certeza todos ganham. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.